Novamente eu acordo sem você E vejo que você não está aqui Nos meus sonhos você estava aqui comigo Mas foi só um sonho de esquecer Me procuro e só encontro o travesseiro E no pochão ainda sinto o teu cheiro Da saudade dos teus beijos e teus abraços Teu desejo tão imenso que é que eu faço E vou te buscar aonde você está Amor, eu estou te amando E vou te encontrar E vou me realizar Esse amor não é seu sonho E vou te buscar Aonde você está Amor, eu estou te amando E vou te encontrar E vou me realizar Esse amor não é seu sonho Novamente eu acordo sem você E vejo que você não está aqui Dos meus sonhos você estava aqui comigo Mas foi só um sonho de esquecer Se procuro e só encontro o travesseiro E no pochão ainda sinto o teu cheiro Da saudade dos teus beijos e teus abraços O desejo tão imenso que é que eu faço E vou te buscar E vou te buscar Aonde você está Amor, eu estou te amando E vou te encontrar E poder realizar Esse amor não é seu sonho E vou te buscar Aonde você está Aonde você está Amor, eu estou te amando E vou te encontrar E poder realizar Esse amor não é seu sonho I'm so sonho Tupo 9 Tupo 9 Tupo 9 Tupo 9 Tupo 9 Tupo 9 Tupo 9